Pois, eu conheci o Luciano Ayan. Conheci, fiz até parte de um grupo de WhatsApp chamado Internet Livre. Olha só o deboche, a ironia da coisa. Ele criou um grupo, deve ter uns três anos isso. Eu tinha ouvido falar do Luciano Ayan, não sabia que ele era. Todo mundo dizia que o Luciano Ayan não existe, até que descobriram quem era o tal do Carlos Afonso. Ninguém sabia, né? E aí, eu estive com ele em um evento do Ministério Público, em Goiânia, que era sobre fake news. E ele apareceu como sendo uma pessoa que conhecia bem do esquema e que tinha sido vítima de uma perseguição da Rede Globo, que disseram que ele havia feito fake news e que ele conhecia como lidar com tudo isso. E daí, ele fundou esse grupo Internet Livre, onde a gente debatia o que fazer para não deixar ter censura na rede. E, no final das contas, de repente, o cara faz um dossiê. Eu acabei me afastando do grupo, fiquei um tempo nesse grupo, saí. Tempos depois, ele aparece com um dossiê que ele entregou ao Felipe Moura Brasil. E ele criou essa história de gabinete do ódio, ele criou essa história de organização, que seria composta por youtubers, jornalistas... Políticos. Políticos, exato. Ativistas, influenciadores em geral, todos apoiadores do presidente Bolsonaro. E criou esse enredo, essa farsa, que eu vou falar aqui como parlamentar, que acabou ensejando a criação dessa CPMI das fake news. Essa farsa que alimenta essa CPMI das fake news, que é a CPMI da censura. Essa farsa que alimentou as denúncias feitas pela Joyce. Mas que de denúncia não tem nada, é narrativa, não tem denúncia porque não tem conteúdo. Narrativa da Joyce, narrativa do Frota e de outros deputados também. E que acabou levando a esse inquérito. Então, olha só, o que partiu da cabeça de um sujeito que fuma maconha para ficar fazendo devaneios, deve ficar lá, fuma um baseado, e aí fica pensando qual é a merda que eu posso criar agora. E aí ele criou esse enredo. Tinha cocaína também, ele tinha cocaína. Tinha cocaína, inclusive, né? Criou esse enredo das fake news, do gabinete do ódio, e daí desse devaneio desse sujeito, criou-se toda essa história, e hoje nós aqui estamos envolvidos em inquéritos do STF, essa história de fake news, e a população em geral, a tiazinha do zap, a população em geral, nesse momento ameaçada por uma lei, um projeto de lei que também é fruto disso, desse devaneio alucinado. Literalmente. Literalmente. Então, desse devaneio que quer se criar agora uma lei, no Brasil, o primeiro país que se diz democrático no mundo, que vai ter uma lei que permite rastrear os usuários de WhatsApp, rastrear os usuários das redes, para nos calar, nos fazer censura, e ter aí um grupinho aí, né, que eles querem criar, de pessoas que vão eleger o que é verdade e o que é mentira. Então, tudo isso, gente, presta atenção, tudo isso partiu da cabeça desse sujeito. E chegou onde chegou. Então, esse é o Luciano Ayan. Prazer aí, quem não conhece, esse aí é o Luciano. Desprazer, né? É isso aí. Então, Bia, e o problema é que todas as notícias falam só de sonegação de impostos. Ninguém está falando desse aspecto tão crucial, que é o fato de que o Luciano Ayan é quem criou toda essa teoria de gabinete do ódio, de que os grupos ligados a Bolsonaro tinham como alvo pessoas e e outros grupos e essa ordem era dada, isso era obedecido, essa ordem era... Primeiro começou com Carlos, depois eu, depois foi o próprio o nome do menino, Arnold Tomás, como é que é? O Arnaldo Tomás. E agora, hein? Enfim, toda hora criam um nome diferente de líder do gabinete do ódio, etc. Ele que criou toda essa narrativa, trazendo todo esse caos jurídico no Brasil que tem assustado pessoas que estão absolutamente alheias à política, totalmente alheias à política, juristas que estão ali dando aula de direito penal, direito processual, direito constitucional, de repente, quando olham, que loucura é essa que o STF está fazendo? e nenhuma mídia, nenhuma, nenhuma imprensa hoje tratando do fato de que ele é o criador desse caos. E ele fez, inclusive, uma live com aquela Madeleine lá, junto com o presidente da CPM das fake news, o cara que fornecia todo o esquema, toda a narrativa, ele fez os gráficos, entregou para a Joyce, por fato, foi lá colocar os parlamentares, os jornalistas, que eles chamam de blogueiros, os influenciadores, os youtubers, ele montou esse esquema da cabeça dele, gente, e está lá. E isso aí, eu acho até que a gente precisa informar imediatamente ao ministro Alexandre de Moraes que esse é o sujeito que criou a narrativa que o ministro está usando para perseguir as pessoas. E aí, Alan, é para o pessoal saber que hoje eu dei entrada já em dois requerimentos, um encaminhado ao presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, para que ele encerre imediatamente essa CPMI vergonhosa que nunca deveria ter existido, ou então, se ele não concordar em encerrar, que pelo menos inclua como investigado lá a Joyce Hasselman, o Frota, o Luciano Ayam. Então, eles têm que fazer parte lá como investigados, eles não são testemunhas que vão lá dar os depoimentos ou então vão fazer denúncias. Não! Eles que têm que ser investigados, porque gabinete do ódio que partiu da cabeça do Luciano Ayam, eu só conheço um que é real, que é o da Joyce. Porque isso aí veio à tona, foi publicado, tem áudio dela, mandando o assessor criar perfil extra, perfil falso, para atacar os adversários políticos. Então, se existe gabinete do ódio, é o gabinete da dona Joyce Hasselman. e ela não conste nenhum desses processos aí. Agora, eu já denunciei, já denunciei a Joyce, a Procuradoria da República, já denunciei os áudios dela para o Conselho de Ética, para a CPMI, mas hoje eu reforcei tudo diante dos fatos que vieram à tona hoje, inclusive, que esse Luciano Ayam, esse sujeito que está enganando todo mundo, ele está sendo investigado por lavagem de dinheiro, ou seja, tem crime, porque fake news não é crime, não existe crime de fake news, minha gente, não existe crime de fake news. Então, fica todo mundo falando que está fazendo fake news como se fôssemos criminosos, só que não existe. Existe, assim, um conceito de fake news que está se formando no imaginário popular, que os caras estão querendo forçar uma conceituação jurídica que não existe. Fake news é você fazer, produzir uma notícia falsa. Seria isso, não é? E para você induzir, induzir em desinformação a população, os seus leitores, em geral. Mas não tem crime, não está tipificado. E esse sujeito cometeu crime pelo visto, pelo menos está sendo investigado, não vamos antecipar o resultado, mas está sendo investigado por um crime que existe aí, de lavagem de dinheiro. Então essa é a flor de criatura que está fazendo a cabeça de autoridades da República. E detalhe, a acusação é de 400 milhões. De sonegação de imposto. É, de sonegação. Então, conversando com algumas pessoas que entendem disso, e o Evandro já está aí já, está entrando daqui a pouquinho. Já está daqui a pouquinho. Deixa só ele ajeitar ali, a gente precisa estar cada um num quadrinho ali, ele vai ajeitar. E para você poder sonegar 400 milhões, o faturamento é mais de 3 bi. É, aí seriam empresas da família do Renan, do MBL, né? Sim, mas... Eu não sei qual é o envolvimento do Luciano Ayan nessa questão da sonegação, mas eu sei que ali, no caso do Luciano Ayan, falam que ele ameaçava as pessoas que questionavam as finanças do MBL. E eu realmente, no grupo de WhatsApp, ele era uma pessoa bastante agressiva. Quando alguém falava alguma coisa que ele não gostava, ele era um sujeito já, uma índole mais agressiva. E, então, ameaça, parece que ele também criou empresas, ou se associou a empresas que seriam empresas, ele seria como que laranja as empresas, para você dificultar que o dinheiro pudesse ser rastreado. Então, não é apenas um maconheirinho, de fim de semana, nem nada, é uma pessoa que produz, produz ideias, produz fatos, produz coisas muito perigosas para uma democracia. e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL